Olá, seja muito bem-vindo. Oração a Santa Helena. Oremos. Gloriosa Santa Helena, casta esposa do Imperador Constantino, vós recebestes do céu a valiosa graça de descobrires o local onde tinha sido oculta a Santa Cruz, onde nosso Senhor Jesus Cristo derramou o seu sagrado sangue pela redenção da humanidade. Tiveste um sonho, no qual vistes a Santa Cruz nos vossos braços, descobristes a cruz de nosso Senhor, a sagrada coroa de espinhos, os sagrados cravos com que os seus alcozes pegaram as suas mãos, e os seus pés no matinho. Tiveste um cravo ao vosso irmão, ficastes com outro e o terceiro atirastes ao mar, para amainar a tempestade que ameaçava afundar o barco em que conduziais a Santa Cruz. Pela cruz que descobristes, pela coroa de espinhos e pelos cravos, eu vos peço, Santa Helena, sede a minha advogada, junto a nosso Senhor Jesus Cristo. Defendei-me, Senhora, das tentações, dos perigos, das aflições, dos maus pensamentos, dos pecados. Guiai-me nos meus caminhos, dai-me a força de suportar as provas que me forem postas por Deus. Livrai-me do mal. Que assim seja. Amém. Muito obrigada por assistir. Compartilhe nossos vídeos. Que Deus abençoe e até a próxima.